Eu criei uma nova versão de Skibri Toilet e ele se chama Cientista Imperador. E agora eu vou usar ele para derrotar meus amigos no Roblox. Papai, o gatão, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho uma nova construção para mostrar para vocês. Mais uma nova construção? É um gatão gigante, né? Ele nem respondeu. Ele foi embora? Como assim? Você tem um teleporte agora, é isso? E como teleporta? Com as mãos. Mas o que é isso? Você criou uma bolha vermelha? Ah, se era só isso, então eu não quero ver. Vou embora, tchau. Então você sou interesseiro. Eu sou interesseiro, eu quero um mega titã gigante. Opa! Rafinha, vamos ser amigos, Rafinha. Vamos ser amigos. O que é isso? É uma barreira? Não, não, peraí, calma. Tem alguma coisa. Meu Deus, isso daqui é um titã. Não, não é um titã, é um Skibri. Gatão, o Rafinha é do time dos Skibri, gatão. É um vaso de flor com pernas, corre! Ele tem uma cabeça, tem um olho vermelho e um azul. Eita! Meu Deus, Pompão. Cuidado daí, gente. Ele tem uma espada, Pompão. Estou te cortando. Eu não me sinto cortado, não, Pompão. Você se sente cortado? Deixa eu abraçar a espada. Meu Deus! O que foi? Ai, meu Deus, eu tomei dano. Ah, fala sério, gente. Por que toda hora eu fico sem a minha cabine? Eu só queria ser o Pompão normal, sabe? Por quê? Agora eu estou noob e sem cabine. Meu bumbum nem estou fazendo, não. O gato bombado é magro. Aquilo lá era só pelo, então, Rafinha. Não era só pelo, não. É músculo puro. Creatina total no meu corpo. É pelo. Tá, esse titã se mexe, os braços se mexem dessa vez. E ele dá bastante dano, né? Cadê o som? Toca o som, DJ. Tá bom. Meu Deus, ele toca o som mesmo. Esse titã é incrível. Você está dançante? Claro que eu sou fã do Rafinha. Atira, atira nele, Rafinha, ele está dançando. Não, atira nesse cachorro aí que não sabe aproveitar uma música, Rafinha. Atira nele para a gente ver a verdadeira identidade dele. Olá, está aqui a cabeça dele. Tem um negócio aqui. Ah, não consegui ver. Você não viu nada, não, Rafinha. Isso é real feio, esse Pompão. É essa aqui, a dobi. Eu quero testar a força desse seu titã aí. A gente vai construir um mega super titã. Então fica frio aí. Eu acho que os LEDs acenderam, viu, gatão? O que ele fez aqui é a caixa de som dele cair. Então é coisa de noob, né? Não está preso direito. Não, você não entende, Pompão. Eu não vou ficar aqui, não. Boa sorte. Pode ver lá o que aconteceu. O que aconteceu? Deixa eu ver. Vai lá na frente dele e vê lá. Vai, vai, vai. Pompão, se você quer tanto se achar, então fica frio aí. O que? Meu Deus! O negócio caiu e acendeu uma luz. Cachorro, se você não assistiu o Skibit, é essa hora que você morre. Ah, é? Ah, então peraí. Muito bom. Olha o gatinho, o gatinho. Olha o gatinho aqui dentro. É um gatinho. É um gatinho. É um gatinho, que fofo. Eu não sou fofo, não. Eu sou um gatão lindo. Todas as mulheres olham para esse gato e falam Que gato lindo. É o seguinte, Rafinha. Já que você é tão bom assim, vai embora daqui e dá um tempo para a gente fazer o nosso mega titã. A gente vai acabar com o seu titã. Beleza, deixa eu só tirar a minha caixa de som ali. Tá bom, pode ir lá melhorar ele. Você não vai ganhar de qualquer jeito. A gente que vai ganhar. Tá bom, tchau. Vai lá, boa sorte lá, tchau. É o seguinte, eu não vou construir nada. Eu vou tomar um café, boa sorte. O quê? Ah, não, o gatinho bobadinho volta aqui. Ah, meu Deus do céu. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Eu volto, eu construo. Desculpa, desculpa. Cachorro, vamos construir agora. Aí, melhorou. Pronto, eu fiz uma coisa que ele nunca vai conseguir destruir. É o que você fez? Um bloco gigante. Não é assim que funciona, cachorro. É lógico que é assim que funciona. Você deve construir alguma coisa com muita vontade, muito desejo. Não, um bloco gigante funciona. Não funciona, não, cachorro. Ele não sabe nada sobre esse jogo. Tenta destruir, tenta destruir o bloco gigante. Você não passou por todas as guerras que eu passei. Eu vi coisas, cachorro, que não podem ser desvistas. Você não viu nada, gatinho bobadinho. Você ficava em casa. Ha, 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 ha. Eu vou dominar tudo. Eu... Ah, eu apaguei um sem querer, meu. Eu vou fazer uma casa. Eu apaguei um sem querer. Ah, que noob. Cachorro, vai trabalhar, cachorro. Eu tava construindo balão. Você não gosta de balão? Eu não gosto de balão. Não vai servir pra nada. Vai ser uma casa de tijolo? Como que o balão vai levantar tijolo, cachorro? É... Acho que não levanta. Não levanta. É isso que eu tô te falando. Uma casinha de tijolos precisa de chão. Então o chão eu vou colocar bem aqui. Tem que ser um chão de madeira, cachorro. Que chão de madeira? O que, rapaz? Eu quero chão de madeira. Tá bom, tá bom. Tá bom. Obrigado. De concreto, André. Obrigado nada. Vai logo, trabalha. Ó, vou pôr uma porta também. A gente tem que pôr uma porta aqui, ó. Ok. Como é que eu põe porta? A porta na casa. Nossa casa tem que ser uma casa familiar, sabe? Familiar não. Quer dizer, é familiar tudo bem. Pode ser. Eu e o gato. Nós somos amigos, nós somos familiares. Daí, o chão vai ser madeira. Cachorro, não tenha madeira. Gõe madeira, por favor. Madeira é ruim. Madeira é ruim. Eu gosto de madeira. Tá bom. Vai quebrar e a gente vai cair no chão, ué. Mas é bonito. Ai, a porta tá torta. Gato. Você não sabe fazer as coisas, gato. Cachorro, trabalha. A porta é toda torta, gato. Socorro, tira aqui. Ai, meu Deus, como a gente vai passar? Ô, gato, você não sabe construir, não, gato. Eu vou peidar desse cachorro. Eu sou o cachorro mais peidão, quer dizer, mais rápido do mundo. Fala com isso, fala peidão, ué. Ah, você falou que você é peidão. Ele admitiu que é peidão. É verdade, você ouviu, ouvi. Não sou peidão, não sou peidão, não sou. Peidão, 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 peidão. Quem ouviu o Pão Pão falando que é peidão, deixa o like, hein. Eu ouvi, galera, vocês ouviram? Quem ouviu, tem que confirmar aí que ouviu. Eu não ouvi nada, não. Editor, bota replay aí. Eu sou o cachorro mais peidão. Eu sou o cachorro mais peidão. Eu sou o cachorro mais peidão. Eu não consigo entrar em casa, cachorro. Fica aí fora, então, ué. Eu vou tirar essa parte da porta aqui. Eu não aguento mais, eu quero entrar na minha casa. Se prepara aí, vamos colocar alguma coisa aqui pra ganhar logo. Rafinha aí, eu quero comer alguma coisa, eu tô com fome. Ok, cachorro, eu vou colocar bucha aqui, hein. Papo, papo, eu tô sentadinho, eu tô sentadinho. O que que é isso? Dentro da casa você vai pôr bomba? Eu tô super, super escondido aqui. Espero que você consiga controlar. Eu não sei muito controlar, mas sabe como que funciona aqui? Cachorro! É quando a gente começa a construir assim, a gente não consegue parar. Cachorro! Com a bala! Você tem uma missão só, ativar os boosts, mas você tem que ativar um de cada vez de cada lado, tá bom? Vai dar agora? Tá bom. Ô, Rafinha! A gente tá pronto já pra ganhar do sim, hein. Tá. Quer lançar? Vai lançar esse negócio? Falou, vambora, antes que o Rafinha ver que a gente não tá pronto. Vamos acabar com ele. Pode ativar os boosts, cachorro! Ativar os boosts? Como que faz isso pra ativar os boosts? Ah, vocês já foram? Ah, a casa tá virando. Calma! Qual que é o botão aqui pra ativar o boost? Calma, eu tenho que controlar. Ai, meu Deus do céu. Cachorro! Pra cá, pra cá, é pra cá, é pra lá. É pra cá, calma, ô. Calma que eu tô controlando. Cachorro, controla direito! Eu tô controlando. Calma, é que esse negócio não vira. Ativa mais um boost. Meu Deus, tá bom, eu vou ativar, peraí. A defesa, a defesa, quer dizer, a defesa, eu falei errado. Não, não tem mais defesa. Uou! Socorro! Tô virando, calma, ai, meu Deus do céu. Vai, cachorro! Não vai pra frente esse negócio. Vira pra esquerda! O que esse negócio não funciona? Eu tô virando, não fica reto. Oh, mas eu tô tentando acertar vocês com minha espadinha, eu não consigo. Virei, virei, vai, 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 vai. Uou, tchau, Rafinha. Bateu na pedra. Vocês vão cair no void, eu tô avisando. Vinho, para. Pra esquerda, cachorro. Ai, meu Deus do céu, socorro. Não! Socorro, tá quebrando tudo, tá quebrando tudo. Eu tô virando pra ver se a gente sai daqui. Ai, meu Deus do céu. Ele tá tentando pegar nós, ele tá tentando pegar nós, gatão. Cachorro, vira pra tudo não, cachorro. Eu tô coitando de vocês, é isso aí. Se o chão quebrar, gatão, acabou, não é, vai cair. Vira pra esquerda, cachorro. Esquerda, esquerda. Pronto, ae, pronto. Vira pra esquerda. Ai, vambora. Bora, ai, meu Deus do céu. Beleza, chegamos na segunda fase já, tamo indo bem. A gente já despistou ele, ele não sabe onde a gente tá. Ai, meu Deus do céu, ele tá ali. Vira pra esquerda, 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 esquerda. Mas vai bater, vai bater. Ai, meu Deus do céu. Calma, gato. Capou a gasolina. Capou a gasolina. Capou a gasolina. Não tem mais nada. Ele tinha o escudo. Não tem escudo. Eu cortei tudo. Vai, cachorro, pilota. Eu tô pilotando. Não fala nada. Não, você não viu nada. Tá bom, não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Silêncio, Silêncio. Não tô vendo nada. Vamos, cachorro. Eu tô cortando a casinha de vocês. Eu tô super quieto. Vai, cachorro, vira. Como que... Eu não vou virar, não consigo virar. Se vira. Ai, socorro, viu? Para de loucuras. Cachorro, você tá muito peidão hoje. É, eu tô sentindo daqui o peido do pão-pão. Eu também tô. Não, ele tá cortando no arraio esse cachorro. Não, cachorro, só temos uma chance. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Agora já era, agora já era. Acelera! Não tem como acelerar. Esse negócio que você fez, esse treco não funciona direito. Como não funciona? A gente tá vivo até agora. É, mas a nossa parede tá desfazendo todinha. É, olha a parede aí de vocês. Dá uma olhadinha melhor nela. Eu não aguento mais. Vamos, cachorro, acelera. Eu tô cortando a casinha de vocês. Não tem como, não tem boost mais. Tem boost não, acabou tudo. Acabou tudo. Eu tô até, acabou até a minha cadeira quebrou. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ficar aqui na minha cadeira. Você tá muito grande. Ai, ai. Por favor, eu empresto a sua cadeira. Por favor. Tá bom, pode sentar aí. Obrigado. De nada. Essa cadeira não funciona. Ai, obrigado. É claro que não funciona. Por que você acha que eu ia ficar nela se funcionasse? Eu tenho uma arma secreta. Uau. Meu canhão. Meu Deus, cachorro. Eu trouxe, calma. Eu só preciso... Eu não consigo atirar nele se não abrir um espaço na parede. Atira nele, cachorro. Eu tenho que abrir um espaço na parede. Calma. Cachorro, sobe no boost aqui. Sobe no teto. Atirei nele, atirei nele. Cachorro, sobe no boost e sobe no teto. Minha cadeira vai quebrar. A minha cadeira vai quebrar. Olha a minha telinha. Não, não, não. Socorro. Eu tô tomando tiro de todos os lados, cachorro. Socorro, socorro. Já tô bombado. É só eu e você. E adivinha o que eu vou fazer? Cortar tua casa. Não, não. Não, não. Não, não. Você não vai conseguir, eu vou conseguir. Eu vou chegar no final. Adeus, senhor Rafinha, adeus. Não, 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 não. Pera aí, era brincadeira. Essa casa é mais forte do que eu pensei, Pompom. Morri. Ih, morreu. Eu matei todos. É, acho que a gente perdeu de novo, gato bombado. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou carregar minha super construção e acabar com ele. Estou chegando. Boa sorte pra você. Eu vou vencer. Eu acho que não é uma boa, mas... Eu vou vencer. Vai lá. Lozar, lozar. Eu vou ganhar dele, você vai ver. Você não sabe de nada, cachorro. Eu fui formado pra isso. Eu nasci pra ele, meu Deus. Tá bom, tá bom. Eu vou embora. Acho que eu vou pra casa. É, eu acho melhor ver, porque você tá apanhando. Aí eu tô só vendo daqui. Meu Deus, você olha muito rápido. O que você toma no café da manhã? Nada. Eu só sou forte mesmo. É... Eu acho que ele não vai ganhar, gente. Mas tudo bem. Gente, eu vou ganhar sim. Vocês vão ver. Dizendo. Dizendo de tudo. Sou muito pró. Lero, lero, lero. O Rafinha não me pega. Meu Deus, você é muito rápido. Você teleporta também? Gente, o que tá acontecendo lá com o gato bombado? Eu acho que eu tô super bem aqui enquanto ele tá lá. Esse título tá de hack. Não pode acertar o gato bombado. O gato bombado é muito rápido pra você. Ah, não. Matei. Eu tomei hit kill. O que é isso, Popom? Eu acho que você perdeu de novo, gato bombado. Melhor você desistir, viu? Eu já desisti. Tchau, tchau. Esses músculos são muito fortes. Eu vou ganhar dele. Eita, se eu só vi, vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau.